Uma unha criativa pode ser rápida e fácil. Quem está aqui? Divas da Moda! Elas precisam de alguns desenhos de unhas incríveis para a Semana Internacional da Moda de Unhas. Pinte duas linhas finas em uma unha branca com tinta acrílica preta. Junte elas com uma linha mais ampla. Adicione mais alguns arcos em cima dela. Junte as linhas horizontais e verticais. Copie esse padrão na outra metade da sua unha. Pinte arcos largos na faixa central. Cubra a arte de unha com esmalte transparente. Crie uma francesinha preta no resto das unhas. É tão único! Esse design é hipnótico! E eu preciso de uma obra de arte de unhas. Misture tinta acrílica branca e verde em uma paleta. Faça uma transição suave. Adicione um pouco de preto. Aplique listras diagonais largas sobre uma unha branca, com intervalos entre elas. Faça parecer bambu. Adicione as folhas. Defina detalhes e contornos usando um pincel fino e tinta preta. Nossas divas da moda amam suas unhas! O trabalho de Lilian será exibido na semana da moda de unhas. Esqueça as calorias! Eu preciso de nail art para combinar com minha dieta saudável. Apenas frutas e sem carboidratos. Pinte círculos em uma unha branca, usando um pincel fino e tinta acrílica amarela. Faça uma cruz branca no centro. Faça com que pareça uma fatia de limão. Traça o contorno de casca de limão. Pinte triângulos na próxima unha, usando tinta vermelha. Adicione uma tira verde e sementes. Faça com que pareçam fatias de melancia. Transforme círculos verdes em kiwis. Adicione as sementes com um pincel fino. Pinte uvas e framboesas seguindo o mesmo princípio. Proteja a arte com esmalte transparente. É tão frutado! Agora estou motivada! Eu posso olhar algumas frutas sempre que eu quiser. É nossa velha amiga Andy, uma blogueira de beleza popular. Que arte de unhas você quer dessa vez? Eu preciso de algo incrível para conseguir uma tonelada de curtidas. Onde as unhas brancas com cola comestível. Adicione granulado colorido em cima. Uau, que doce! Ei, seguidores! Confiram minhas novas deliciosas unhas. Você não pode resistir a mordê-las. Mas isso não seria higiênico. Venha, me dê sua outra mão. Nós vamos fazer ela doce também. Aplique um protetor de cutícula ao redor de uma unha pintada de branco. Pinte os vermes gomosos usando um pincel fino e tinta acrílica. Aplique tinta azul e rosa em uma esponja. Pressione o excesso no papel. E faça uma marca na unha. Faça impressões com cores diferentes da mesma maneira. Retire a proteção da cutícula. Cubra a unha com verniz transparente. E polvilhe com açúcar. Uau! Essas são mais do que apenas unhas. Parecem verdadeiros doces. Impressionante! Ei, pessoal! Confiram meu design de unhas da moda. Me dê seus joinhas doces. Estou tão entediada! E as ideias mais loucas surgem na minha cabeça. Por exemplo, fazer unhas de canudos. Corte o excesso de canudos coloridos. Corte-os longitudinalmente até a parte dobrada. Anexe fita dupla face à unha. E fure no canudo. Agora todo mundo vai notar minha manicure. Essas são unhas transformadoras. Você pode torcê-las como quiser. O plástico filme pode ajudá-la a criar um padrão de mármore. Aplique diferentes cores de esmalte nas unhas brancas. Pressione o plástico filme enquanto o esmalte ainda estiver molhado. Suas unhas de mármore e roxo estão feitas. Essa manicure parece tão luxuosa. Parece que essa cliente teve insolação. Ela trouxe meio quilo de areia com ela. Vamos criar um design de unhas inspirado em praias. Aplique a tinta acrílica azul na metade de uma unha branca. Esse é o mar. Pinte a outra parte de bege. Deixe ser uma praia arenosa. Pinte algumas unhas de bege. Escreva algo de verão na unha de areia usando um pincel fino e tinta acrílica. Adicione pegadas. Cubra as unhas com esmalte transparente. E polvilhe com areia decorativa. Tire a areia das pegadas usando uma ferramenta de pontilhamento. Adicione uma tira de esmalte transparente na união das partes azul e bege. Polvilhe com areia branca decorativa. Faça com que pareça espuma do mar. É a manicure perfeita para uma rainha da praia. E o que devo fazer com a outra mão? Que seja inspirada nas férias também. Aplique o esmalte turquesa numa placa de estampagem. Retire o excesso de esmalte com raspador ou cartão. Use um carimbo de silicone para transferir a concha para uma unha branca. Faça uma marca de espuma do mar em uma unha turquesa com esmalte branco. As unhas inspiradas no mar são as melhores para umas férias. Vejo vocês na praia. A natureza é uma grande fonte de inspiração. E gotas de água ficam lindas em suas unhas. Vamos tentar copiar esse efeito em uma manicure. Mergulhe um pincel com tinta alimentar na água. Remova o excesso de tinta usando uma paleta. Adicione grandes gotas em cima das suas unhas pintadas de branco. Retoque as bordas para torná-las em 3D. Cubra com esmalte transparente. Adicione destaque com tinta acrílica branca. A natureza criou minha nail art. Essas gotas parecem tão reais. Nossa próxima cliente é gentil como uma delicada flor francesa. Então, sua arte de unhas tem que combinar com sua personalidade. Pegue um pouco de tinta acrílica no seu dedo. Pressione o excesso no papel. Em seguida, faça impressões claras em suas unhas. Prenda a tinta com esmalte transparente. As impressões digitais de Lillian se transformam em nuvens claras nas unhas. É exatamente o que eu queria! Um grande merci, Lillian! Eu posso cuidar de mim mesma entre os compromissos. Minha cutícula precisa de ajuda. Limpe um container iOS vazio. Retire a grade e fixe na tampa. Misture cera de abelha granulada, um pedaço de manteiga de karité e óleo de semente de uva. Derreta em um micro-ondas. Adicione as vitaminas da cutícula ao líquido. Coloque na tampa iOS. Deixe solidificar em local fresco. Um iOS para sua cutícula é um produto de tratamento rápido e útil. Depois de alguns segundos, sua cutícula está melhor. Essa cliente é uma vítima da temporada de alergia. Ela está espirrando constantemente. Espere! Isso é um lenço na sua unha? Aliás, na verdade, é uma ótima ideia para situações como essas. Corte um pacote de lenços umedecidos. Tire os lenços. Corte um pedacinho. Recorte um oval no centro. Dobre a peça ao meio e prenda para fazer um pacote. Coloque lenços no mini pacote. Coloque uma aba para fora da fita. Marque a abertura. Cubra as bordas do pacote com papel manteiga. E sele com uma chapinha. Anexe uma tira de fita dupla face à sua unha. E fure no mini pacote. Agora os lenços estão sempre à mão. É um ótimo truque se você tem alergias. Lillian tem uma cliente muito especial em seu salão de beleza. Ela é uma artista, professora de yoga e DJ. É óbvio que a unha dela também tem que ser criativa. Pinte unhas brancas com marcadores. Desenhe um padrão geométrico. Corrife um pouco de álcool por cima e deixe a tinta fluir. Prenda com esmalte transparente. Você fez isso com canetinhas comuns? Lillian, você é um gênio! Você gostou de nossas ideias de arte de unha? Deixe-nos saber nos comentários que desenho de unha você mais gostou. E não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo. Assine o nosso canal. E clique no sino para que você não perca novas ideias de unha do Trum Trum. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho